E aí, galerinha, belezinha? Brasul, querido, é aqui pra você. Hoje a gente vai estar fazendo um abre-caixa aqui, sem propaganda, da Amazon. Vamos tirar aqui. É uma GoPro. Ela é a GoPro 360. É a GoPro 360. Então, ela veio aqui nesse papelzinho, eu não sei porquê. Talvez alguém colocou ela dentro do papel, desse papelzinho, certo? Pra proteger um pouco a caixa. Mas ele está aqui, um papelzinho da GoPro, certo? GoPro 360. Então, um abre-caixa pra que você veja. Vamos aqui abrir o pacotinho da GoPro. Primeiramente em cima aqui, como vem o envelope, né? Eu já tenho uma GoPro, mas eu quero uma 360, porque ela grava em 360. Então, muito maneira. É isso que eu estava querendo já há algum tempo. E agora eu resolvi comprar. Então, a caixa está aqui. Você está vendo a caixa aí de lado. Deixa eu levantar um pouco a câmera, pra que a gente dê uma olhadinha maneirinha. Aí, um pouquinho mais. Aí, garoto. Aqui. Então, a caixa está aqui, completa pra você. Ela diz aqui, 16.6 megapixels, né? De 5K a 30. Você está vendo aqui, 5K. Vou trazer mais perto. Está aqui, 5K. Ela grava em 5K, certo? Temos aqui, a prova d'água. Ela controla com voz também. O zoom deve ser... Não, slow motion. 2x slow motion. Data overlay. Temos o que mais aqui? Max Time Warp. 1080p. Não. 1080p. 1080p. E o que mais temos aqui, que é de novidade? Horizontal leveling. É normal com uma GoPro, né? Gozado que ela vem com esse logo aqui. Certo? Escrito Max Hypersmooth. Então, aqui a caixa na frente. Esta é a frente da caixa. Aqui as mesmas coisas que a gente acabou de ler. Ela aguenta 5 metros embaixo da água. Então, se eu for mergulhar com ela, 5 metros embaixo da água. Eu acho que ela aguenta também 5 metros embaixo da água, sem capa. Eu não tenho muita certeza. Temos que investigar aí se ela aguenta sem capa ou não. Mas a ideia que eu quero ela é para fazer o 360, a imagem 360. Eu vou abrir ela aqui atrás. Tirando aqui este... Este protetor que tem aí. Vem numa caixinha, vamos dizer assim, igualzinha a que veio a GoPro. A GoPro também veio numa caixinha assim. Falando na GoPro, se você olhar lá na esquininha lá do meu armário, está lá a caixinha da GoPro. Eu não uso a caixinha dela, eu deixo a GoPro lá no computador. Então, abrindo aqui a GoPro 360 Max. Vamos ver primeiramente o que veio de papelada. Alguma coisa importante, talvez. Certo? Subscribe to gopro, the best experience. Vem aqui o manual. Como é que abre, como é que você deve abrir. Muito cuidado aí para não quebrar aí a GoPro na hora de abrir. Então, muito cuidado com ela aí. A Max Protetor, a Max... Pra que até que o lenço? Ele vem com algo com a lente? Ah, ele vem com a capinha da lente lá. Certo. Vamos olhar lá. Aqui todos os manuais, em várias línguas. Você pode ler. Então, isso aqui vem dentro da caixinha. Esses são os papéis que vieram dentro da caixa. Vem aqui um... Vamos dizer, uma bolsinha. Mas a bolsinha também vem com protetores aqui, ó. Então, esses são os protetores que estavam lá naquele manual. Então, um protetor para lente. E outro protetor para lente. Então, dois protetores para lente. Não vem mais nada dentro desta bolsinha. Está vazio. Então, dois protetores para lente dentro da bolsinha. A bolsinha da GoPro também está escrito lá GoPro Max. Se você não sabe o que é isso aqui, isso aqui é um incenso. Então, isso aqui é um incenso. Isso aqui é um enfeite, né? Mas isso aqui é um incenso. Tem vídeo no meu canal como você pode fazer aí o incenso árabe. Cabinho. Cabinho tranquilo. O cabinho da GoPro para carregar. Tivemos aqui um suporte, né? Que você vem com o tape. Que você pode colocar aí em algum lugar. Capacete, alguma coisa desse tipo. Eu tenho vários destes. Vem com estes suportes aqui também. Que isto aqui deve encaixar aqui em alguma forma. Certo? Isto aqui encaixa aqui ou ele encaixa isto aqui de alguma forma. Então, estes dois talvez vão juntos lá. Uma bateria. Olha só. Sacanagem. A bateria desta GoPro é totalmente diferente da outra bateria. A outra bateria não é a mesma do que esta. Então, esta bateria é completamente diferente. Certo? Detalhes da bateria. Se você quiser ver. Aqui está os detalhes da bateria. Aqui estão alguns detalhes da bateria da GoPro. Aqui está. Então, veio um pino daquele de encaixar. E aqui está a GoPro em si. Alguma coisa a mais? Não. Não veio mais nada lá. E aqui está a camerazinha. Esta é a GoPro. É 360, como eu falei com você. O que é esta 360, Brazuca? Ela grava em 360. Não vou abrir o papelzinho. Vamos tirar ela aqui e tentar sem quebrar o papel, talvez. Não. Vamos tirar o papel mesmo. Certo? Aqui foi o papelzinho. O papelzinho vai para o lixo. E legal que estes suportes, então, os dois são iguais. Ele funciona igual a GoPro normal, né? Que não seja a 360, mas a outra GoPro que eu tenho. Então, eles funcionam com os mesmos mecanismos aqui para você colocar em algum lugar. E essa diferença, se você está se perguntando, é a seguinte. Aqui está uma lente. Vamos tirar aqui. Talvez a gente consiga tirar. Então, aqui está uma lente da câmera. Ela filma deste lado. E ao mesmo tempo, ela filma do outro lado. Certo? Então, vamos dizer que você deixe ela parada aqui. Ela vai dar um 360 aqui. E você, com o seu celular, você vai conseguir mover a tela e ver aqui este ambiente inteiro só com este movimento. Porque ela pega estes dois aqui, uma câmera 180 e esta lente, quer dizer, uma lente 180 e esta lente 180. Então, imagina, vamos dizer que eu esteja andando em algum lugar ou fazendo alguma coisa, gravando com esta câmera. Ela vai pegar 180 toda em volta dela. Certo? Vamos tirar o último adesivinho que veio aqui na capinha. Para que você veja. Está aqui toda ela. Vamos ver se a gente consegue. Acho que é aqui que abre. Com cuidado, como sempre. Aqui está. Não tem memória. A memória é a mesma da outra GoPro. Ela está aqui. Vai aqui neste lugarzinho que está aqui embaixo. Vai uma memória. Vou tirar aqui esta bateria. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que resulta. Algum lac na bateria. Não. Abrimos ela desta forma. Certo. O que eu fiz na minha outra é trocar esta porta aqui para que você tenha acesso a este cabo aqui. Porque você precisa disto aqui para carregar ela. Porque a bateria, infelizmente, da GoPro não é boa. Nenhuma GoPro funciona. Para ligar em cima dela. Como a outra. E aqui já deve dar um painelzinho. Alguma coisa. Deu um bip e tal. E aí está a imagem. Fazendo a conexão. Certo. Não vou fazer o setup. Deve ser coisa muito fácil. Simplesmente colocando a data e tal. Mas aqui só fica o abre caixa para você. Algo bem rápido. Eu vou fazer todo o setup dela aqui. Colocando ela em manual em inglês. Tudo é. Como é que ela funciona. E aí eu vou fazer uma gravação teste. Para ver como é que fica isso aí. Falou, Brazuca. Um abraço para você. Espero que você tenha gostado. Fica aqui o abre caixa da nova GoPro 360. E eu volto com muito mais vídeo para você. Falou, Brazuca. Até mais.